Uma bola de pano Um arco e o céu no olhar De um puto, uma fisga que atira A esperança, um pardal de calções Astuto e a força de ser Criança, contra a força de um chui Que é bruto Parecem bantos de pardais Assultam os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens As caricas brilhando Na mão A vontade que salta Ao eixo E um puto que diz Que não Se a porrada vier Não deixo um berlindo abafado Na escola Um peão na algebeira Sem cor E um puto que pede Esmola Porque a fome lhe abafa A dor Parecem bantos de pardais Assultam os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens